Ainda não foi localizado. E o dono de um sacolão pessoal reagiu para escapar de um assalto em Sete Lagoas, também na região central. Um vizinho ajudou a perseguir o bandido, mas ele acabou fugindo. Câmeras de segurança flagraram a ação. O dono do sacolão de 52 anos é abordado na porta do comércio por um homem com o rosto coberto por um pano e armado com um tipo de tesoura. Ele é obrigado a ir até o carro, onde ficam por algum tempo vasculhando. Pouco depois, a vítima sai de dentro do veículo e reage. Ele tenta segurar o braço do ladrão e começa a correria. Um vizinho ouve a gritaria e sai correndo com uma barra de ferro atrás do bandido que foge.